Então, rapaziada, a gente vai dar uma testada na Vanessa, tá? Eu já consegui pegar a personagem. Eu buildei a personagem totalmente com vida, tá? Totalmente com vida. E tá com vida aqui, né? Uma vida bem alta e resistência crítica aqui também bem alta. Não é comparado a outros personagens, outras pessoas que jogam o jogo lá. Os gringos, né? Que são viciados, que tem uma resistência crítica absurda. Mas, enfim, a gente conseguiu guiudar ela de uma forma interessante. Não vai ter a carta e não vai ter estrelas. Porém, ela já faz um estrago interessante com a passiva exclusiva dela, né? A passiva LR. E se todos os seus aliados forem de cores diferentes, ela inflige silêncio total já no início do turno. Muito interessante junto com o time que a gente fez. Não coloquei 7 de velocidade alta na personagem, porque a gente tá usando um time de Noelle e Valkyria. Da Noelle, que dá invulnerabilidade pro Rei Mago. Então, o Rei Mago ainda tem duas reviver e consegue ganhar a invulnerabilidade da Noelle. A Noelle é um personagem absurda. O Rei Mago é um personagem muito bom, controla bastante, tem um dano até que interessante. Atualmente não é um dano absurdo comparado com outros personagens que a gente tem. E a própria Vanessa consegue controlar muito bem a partida, tá? E é isso. Vamos dar uma testadinha no time. E assim, eu já testei o time, tá? Eu tô gravando isso aqui depois de fazer as lutas. Cara, e muito interessante, cara. Esse time controla bastante a partida. Vamos lá, galera. Timezinho verde. Timezinho verde. A gente vai começar primeiro, né? Já deu invulnerável ali. Tava funcionar dessa forma. Beleza. Isso. Deu silêncio absoluto. A gente puxou o ultimate. Já tirou um dano ali. A gente pode agora fazer isso? Será que eu arrisco, cara? Eu tô arriscando tudo de uma vez só. Que vai reduzir a velocidade. Isso. E a gente vai ganhar o turno aqui com... Reduzir o voo. E agora? Leva, vai. Leva, 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 leva. Levou? Levou. Diz que levou. Não, cara. Ai, porra. Ai, não. Eu fiz toda essa jogada linda pra não levar, cara. Olha só. Eu curou tudo ali que eu tava tentando levar. Pois é. Pelo menos é só ataque básico que tem, né? Pô, a jogada foi tão bonita. Sendo que a mimosa poderia reviver, né? Eu esqueci desse detalhe aí. Esse detalhezinho aí. Tá. Não, vou dar a segunda unidade mesmo. Vai o Rei Mago depois. A gente pode puxar isso aqui. E já já vai... Aí tem a Ultimate. A gente tem a Resistência. Isso aqui. Silenciar o Yuno. Vou tirar os pontos especiais. Dessa daqui. Pra não ter a Ultimate. A jogada do início foi muito bonita. Agora vamos ver como que a gente vai fazer pra, né? Manter e não ser derrotado. Ainda tem a Resistência ali, né? Isso. Vamos ver. Tá. Vai levar o Rei Mago. O Rei Mago revive. Agora. Tá. Pra segunda unidade. A gente tem aqui a Ultimate. Resistência a dano. Poderia provavelmente ter feito de uma forma diferente, né? Tem muita coisa aqui. Tanto faz. Deixa eu ver se eu consigo causar um dano aqui. Não, não causa, né? Me mostra bem forte. Ah, tem o Provocar, né? Tá. Vamos ver como que a gente vai conseguir fazer isso aqui. Tá. Tá bom. Silenciar o Total. Mate. Vou tirar aqui. Ele já tá Provocado. E aqui ele não vai conseguir utilizar as coisas, né? Só vai sobrar... Américo agora, que provavelmente vai levar o Rei Mago, né? Eu acho que eu fiz uma jogada muito bonita, porém eu poderia ter feito de uma forma diferente. Eu acho que dava pra fazer de uma forma diferente. É porque a gente teve... Eu ia conseguir levar o Yuno, tá? Se ele não tivesse o vulnerável lá no início do turno. Se ele não tivesse o vulnerável, eu levava. Tá. Ele atacou. Resumabilidade. Vou fazer isso aqui. Ah, cara. Eu não vi que ele tava com esse negócio aqui, cara. Vai, leva. Leva. Isso. Já levou. E eu acho que ela não tem Ultimate. Eu acho que ela não tem Ultimate. Quem que ele vai focar agora? Mas, por garantia... Beleza. O Rei Mago já foi. Porra, aí reduziu a velocidade, né, cara? Em área ainda. Calma, calma. Ele vai tentar levar a Vanessa porque ele acha que... Ele deve achar que eu tenho estrelas na personagem. E aí, o 30 turno já já tá chegando, né? 30 turnos. E agora... Eu prefiro... É, eu vou zerar a mobilidade aqui. Beleza. Aqui. Será que leva? Levou. Maravilha, maravilha, maravilha. Tá. Agora a gente pode tirar os pontos especiais. Tentar tirar do Yuno. Beleza. Tá. Aqui, aqui, aqui. Tá. Já tem. Não precisa. Agora vai ser a Vanessa. Pô, a Vanessa e o Yuno ganhou velocidade. Eu tava com medo do Yuno ter ganhado pelo Stade. E conseguiu fazer ultimate. Que porcaria, hein? Que porcaria, hein? Que porcaria. Então não vale a pena fazer isso aqui agora. Eu vou dar a segunda habilidade. Que tira a segunda habilidade do Yuno. Ele não vai dar mobilidade reduzida pra gente. A gente tem Charlotte indo. Consegue aumentar a resistência. Deu escudo pra Noelle também. Deu escudo, né? Não deu escudo? Ah, eu acho que deve estar com um negócio de barreira. Isso aqui não leva, então... Levar a Charlotte. Cara... Poderia ter sido um pouco mais bonito. Poderia. Aqui já tirou pontos especiais, já... Aqui... Tá. Ultimate já tá... Na Noelle. Então é só dar ultimate agora da Noelle. Que não tá... Não tá liberado, mas levando. Cara, eu acho que era pra ser mais bonito. Se o Yuno não tivesse o invulnerável ali no início da partida, A gente já conseguia levar o Yuno e depois só tinha que ter... É... Tirado os pontos especiais da Mimosa. Essa... Esse ataque básico da Vanessa, que tira pontos especiais, também é interessante. Opa, rapaziada. Tô dando uma pausazinha aqui rapidinho. Pra lembrar, se você gostou, não esquece. Deixa o like e se inscreve no canal. Não esquece de adivar o sininho pra você não perder nenhum vídeo novo que sair aqui no canal. E é isso. Bora voltar pro game de novo. Merulhona, fogo leão... Ah, tá. Agora entendi, entendi. Deixa eu ver isso aqui. Será? Ó, esse silêncio absoluto pra todos é muito forte, cara. Já no início do turno. Será que eu tento fazer isso, galera? Já vai levar? Não, nossa. Não, tá, tá bom. Eu acho... Que ele focou numa merulhona totalmente pra Burnie. Totalmente ir pra defesa. Com isso em mente... Eu não sei se vai ser aplicado ali na... Tá, beleza. Foi aplicado. Aqui eu vou focar... O fogo leão. Já ativo o imortal dele. O fogo leão vai ir. A gente só tem um stack de Burnie. Então se ele for tentar dar ultimate, não vai dar um dando tão alto. E ele também não tem ultimate por causa do silêncio absoluto da Vanessa, né? Verdade. Verdade. Pô, lute interessante essa aqui, cara. Lute interessante. O rei mago vai reviver. Já foi de base, né? Não, eu vou ativar a segunda habilidade aqui. Um ataque básico ali já vai levar, já. Isso. Beleza. Tá, eu tenho que tirar os pontos especiais. Eu vou tirar a segunda habilidade do Black Asta. Isso, pra ele não dar defesa aumentada nem bloqueio garantido. E agora é com a nossa Noelle, né? Pô, eu poderia ter feito de uma forma diferente, cara. Poderia ter feito de uma forma diferente pra dar o invulnerável ali pro rei mago. Pra partidurar um pouco mais. Dá pra fazer sim de uma forma diferente. Tarlote. A Noelle... Pô, era melhor ter dado na Noelle, cara. Aqui era a Meryl ali. Eu não vou focar nela, porque eu já percebi que ela tá com a defesa no talo. E aqui a gente já puxa menos pontos especiais. Que daí ele não vai conseguir dar ultimate. Não vai ativar a Antimagina do Black Asta. Beleza. Isso, agora é só segurar a partida. Vai ser o Black Asta agora. Beleza. Meryl Leon. Beleza. Tava provocada, por que que eles tão focando na Noelle? Por que que eles tão fazendo isso, hein? Será que leva? Eu prefiro focar no Black Asta. Leva ele, vai. Leva, 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 leva. Levou. Levou, 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 levou. Aqui já tá mobilidade. Tanto faz, né? Vou tirar da Meryl, então. Vou esgotar da Meryl mesmo. Ela também causa mais dano, então melhor. Esse é um ponto também, né? A galera acha que... Provavelmente a galera que eu tô jogando contra deve achar que eu tô com uma aparência pelo menos com duas estrelas. Ou sei lá, mas não tem estrela nenhuma na personagem, cara. Então não vai aplicar nada. Chegou no turno ali, 30, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Ela vai ficar parada ali que nem vai ficar pastando, porque não tem nem a carta. Essa Vanessa aqui tá um absurdo, hein? A Vanessa mais poderosa do PVP em tempo real, hein? Pode ter certeza. Não, eu vou tirar os pontos especiais aqui dela. Tanto faz, né? Porque agora o Black Asta não tá mais aqui. Meryl pode puxar a segunda habilidade. Pra mim, tanto faz. Com essa minha Noelle Valkyrie, ele leva todo mundo. Tá, já ativou um stack ali da Noelle. Ataque básico mesmo. Dois pontos especiais. Será que leva? Não levou, pô. Tá fortinho, tá fortinho. E agora levou. Aqui. Tá dando escudo, né? Tá dando escudo. Vai, 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 vai. Agora o turno dele. Vamos ver o que ele vai fazer. É, eu acho que ele queria levar a Vanessa por causa do turno 30, né? Acho que era isso. Tem isso. Ó, isso aí é um bom bait também, galera. É um bom bait. A galera começa a focar na Vanessa e os outros personagens estão sobrando. É só arrimar que eu tenho que dar uma jogada melhor, cara, no início do turno. Porque senão... Em dois turnos ele já... Já some, né? Aí. Ganhão, né? Agora é só dar o ataque básico. Vou dar a Noelle, provavelmente. Provavelmente eu vou ter que esperar a Ultimate vir. Nossa. Por garantir, né? Por garantir, deixa eu botar a resistência crítica aqui. Território absoluto. Levou. É, outra partida interessante. Pouco demorada. Pouco demorada. Mas esse negócio de tirar pontos especiais do ataque básico, cara, eu achei muito, muito bom. Silêncio absoluto no início. E os pontos especiais que a gente consegue tirar no ataque básico. Tirando a Ultimate também, que é muito boa, que reduz a mobilidade. Mas tirar os pontos especiais ali, a gente consegue pegar logo o personagem que não pode ativar a Ultimate. Pega a Charlotte ali pra não puxar resistência a dano. Pega a Rainha das Bruxas pra não ativar a Ultimate e ativar o Black Aster. Tá, vamos lá. Eu tenho que tomar mais cuidado. Ih, essa Noelia começou a aparecer, cara. E eu acredito. Ó, esse negócio de silêncio absoluto é muito forte, cara. Que isso. Aí, com o silêncio absoluto, eu consigo sim puxar aqui o ataque em conjunto. Será que vai tirar pontos especiais se eu atacar ela? Eu acho que sim, né? Vou puxar o ataque em conjunto aqui, correndo atrás da... Pra ver se ela tá com vida baixa. Tá com... Eu acho que tá com vida baixa, sim. Cadê o imponeável ali pro Rei Mago? Nossa, esse dano da... Da Meruliona, cara. Que isso. Já puxa a resistência. Ah, a Vanessa vai de... Já vai ir, né? Caraca. Tá, o ataque em conjunto. Tem o ataque em conjunto também, né? A gente poderia ter puxado... Focando o... O William. Tá, agora vai ser aquela Noelia. Tirou pontos especiais, beleza. A Vanessa já foi. Fazer esse aqui mesmo. O William foi. Tá. Essa partida aqui eu acho que eu fiz... Burrada, cara. Poderia ter puxado o ataque em conjunto focado no William. Poderia ter feito isso. Aqui eu acho que já leva aquela Noelia, né? Já leva, né? Não, não levou. Acordou. Que coisa. No final vai sobrar para a Noelia e a Valkyria mesmo. Agora é ele. O Rei Mago já teve o reviver dele. Não reparei. Ele já foi derrotado uma vez? Já? Ou não? Agora vai ser a Merul. A gente vai confirmar agora. Se foi ou não. E... Não, não foi derrotado. Tá, tem mais uma vida. Noelia já perdeu o turno. O William deu o ataque básico. Não deu sorte. E a Merulion ganhou velocidade aí do nada, né? Atacou. Ah, nossa. Tu acha mesmo que vai derrotar a Manoel e a Valkyria, cara? Tu acha mesmo? Tu acreditou realmente que ia acontecer isso? Já levou ali. Aqui? Não lembro se puxou a resistência, cara. Ali tá com uma resistência, né? Comunidade reduzida. Não adiantou de nada, né? Ataque básico. A Vanessa já foi nessa partida aqui, né? Nem deu pra brincar com a personagem. Fica fácil. Dá um charlotte mesmo. O básico mesmo. Fazer o básico. Agora o Reimago não vai ir. Tá com o invulnerável. Isso, isso. Interessante, interessante. Tanto faz. Tanto faz. Agora vai ser o Reimago de novo. Cara, é essa velocidade que o Willian ganhou do nada, pô. Que isso, cara. Aí não. Pô, do nada, cara. Do nada o bicho ganhou velocidade. Agora é quando ela é Valkyria, né? Leva essa Meruliona logo. Leva. Obrigado. Do nada o cara ganhou velocidade. Reduzi a mobilidade dele no máximo e ganhou velocidade. É, leva, leva. Aí. É, a Vanessa sumiu no primeiro turno, né? A Vanessa sumiu no primeiro turno. E aí A Vanessa sumiu no primeiro turno. E aí a Vanessa. Obrigado.